Ela vai pro sonho! Aquela mão pra cima! Quem não vai soltar no Bolsonaro, bota aquela mão pra cima e mexe assim, ó! Oh, 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 oh! Eu pergunto pra vocês assim, ó, assim, ó! O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Que porra não vai comer! Sangue! Oh, 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 oh! Joga no mic! Zed vai te derrubar! Tô montando as frases! É daquele jeito, meu flow é literatura! Eu não sou Davi, não penso na estatura, sim na estrutura! Da sua argumentação! É tranquilão! Pra mostrar que minha rima é viva! Tá criativa! Porque o Zed tem a definição! Habilidade pra testar sua capacidade cognitiva! Literatura, mano, é isso que cê fala! Cê pega, atura, porque eu te mando pra bala! Na rima que você manda, só fala besteira! Que é literatura! Eu sou a biblioteca inteira! Tão mais pra fora! Tão mais pra fora! É um incentivo! Silêncio! Que eu tô empilhando! Livro pro livro! É construção! Você fala! Estrutura e pop! A minha estrutura é o espilar do hip-hop! Oh! É o espilar do hip-hop! Te mato! E o Zed não tá na sorte! Pra mostrar que o freestyle é uma livraria! Montei uma Alexandria! Só com a coleção de Death Note! Só com a coleção de Death Note! Mas não assemelhe! Se cê tem Death Note! Então bota meu nome nele! Na verdade cê tenta! Mas comigo não fode! Na verdade eu não morro! Shinigami não pode! Mas é daquele jeito! O freestyle é eterno! No fode não tem porre! Shinigami não morre! Mas não pode decidir! Se vai pro céu ou vai pro inferno! Não, não! Mano isso é só ladainha! Não quero céu e nem inferno! A terra é minha! Se mesmo corpo que me mate tá vivo! Meu nome é Cessa no Spotify! Eu vivo pra sempre no fone! Vivo no fone! Mas tô tranquilo! E eu rimo por meu! Aliado! Eu rimo com fone! Tá ligado? Eu sou sujeito homem! Eu tenho um megafone! Mas também um macrofardo! Eu tenho um megafone! Então conta pra rimar! Porque a plateia aqui não consegue te escutar! Porque eu tenho um megafone! Eu uso ele pra gritar! Porque eu tenho um megafome! Mas é fome de versar! Caralho! Foi o primeiro round! Foi o primeiro round! Caralho! Alto nível! Os cara quer ser o rei do Coliseu! Não foi essa! Barulho! Quem achou que levou o primeiro round? Foi Xamuel! Barulho! Quem achou que levou o primeiro round? Foi meu nome Zed! Cadê? Vou pegar uma visão de um novos! 3, 2, 1! Calmoel! 1 a 0! Tá na frente do jurado! Tá na frente do jurado! Sorry! Vacilei pai! Thank you! Vacilei pai! Vacilei pai! Vacilei pai! Vacilei pai! Vamos que vamos! Aquele é o meu ponto! Claro que tá! Vai com a cabeça! Vai pra cá pra aparecer ali! Deixa eu passar! Deixa eu passar! Deixa eu passar! Levanta a mão direita! Geral! Levanta a mão! Só que o nosso redicione! Que trocou, like! Essa é a história do Anon que deixa eu passar! Não deixa eu passar! Não Deixa eu passar! É isso! Essa é a história do Anon que fica fraco! A não deixa eu passar! A não deixa eu passar! Uh! 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 O beat tá alto e eu tô mais Mano, eu tô voando sem direitos autorais Você chega e fala que gritava Corte o toque, todas as nocais gritavam Mas não grita mais Mano, foi mal encostar Mas sabe que o freestyle chegou pra versar Paz, faz sua canção Rime o meu coração Por isso que agora eu sempre vou me expressar De verdade, mano Eu tô levantando do fundo do poço Eu grito em espírito Em cordas vocais E esse eu reparo Mano, eu gritei tanto que eu acessei cada veco Eu distribui vida no labirinto do fauno Tá ligado, mano? Não para, mas nessa rima aqui Você não é Dumbledore, mas virou alvo Eu falei que tô no labirinto do fauno Se tu trombar comigo, eu atropelo o minotauro Daquele jeito eu só tenho chifre Mas eu faço freestyle, esse é meu portfólio Esse cara que não aguenta um chifre Pra perfurar a sua garganta O Zé de rima no com flow de unicórnio É daquele jeito, não tem O pistole vem comigo, vagabundo Tá ligado que eu faço rima? Eu sempre arrumo, não fujo do tumplo Um unicórnio não, eu tô na rima Uno, um trufo O machado do minotauro Ele pode te cortar, se é te deixa cicatriz Mas o meu machado é diferente Entra na sua mente, mano, igual machado de Assis Esse mano é o verso que eu fiz Quando vou fazendo agora pra falar Eu sei que esse que eu ia dizer Mas MC entra na roda, nascido pra improvisar Uou, tá sido pra improvisar E quando eu improviso, eu propago o amor Literatura é machado de Assis Eu sou mal com X O machado de Xangô Eu te decapitei, mas tá tranquilão E eu vou falar O pistole é muito louco O Zé de que pendurou Você circulou de afiado E eu sou mais um pêndulo Gente, na sessão Que eu tô tirando o teu coração Da hora, meu mano, o machado de Xangô Mas a batalha é de rima e não de religião Contra mim, você tá vendo Que é uma barata na minha parede Você chega aqui no canto Falando de Santos Ando pra ganhar batalha Como se fosse um Beyblade Eu falei que isso é Beyblade Vem comigo, vagabundo Que eu faço no improvisado Esse cara é muito louco Então você não me amola Eu sou machado porque eu nasci afiado Tô com uma guerra, mas esse cara Aguenta contra mim Mas deixa a água cair da calha Você se orgulha, o Zé de gargalha Bagulho tá doido de machado Eu sou o fio da navalha Você não é fio da navalha De verdade, parceirinho contra mim Agora você é sempre o pato Você é machado, não tá afiado Então amola teu machado E para de amolar meu saco Você que fora, você fala até de paro Então pega, vai pra casa do caralho Eu rimo pra caralho Tu chora pra caralho Pega o caso de família E volta pro Rodrigo Faro Agulha muito louco Mas eu faço meu cristal E eu tô por essa banda Não sou homem do saco Nem Cristina, nem sou rocha Mas pra você me ganhar Vai ter que viajar para Miranda E esse cara não tem nada Ele tá falando até que está de varanda Eu não sou vando Você tá ligado que eu não sou rocha Miranda Mas pra mim ganhar rocha na tua testa Eu tô mirando Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Muito bom, hein Muito sério Rapaziada Alô, aquela ajuda forte Quem acha que ligou essa Foi meu parceiro Zete Faz barulho Mas quem acha que ligou O segundo round Vai na mão no Chamuel Faz barulho Eu não tenho avisão Jurado de 3, 2, 1 Barulho pro terceiro round Polizão Pega o nível, filhão Pede aquele passinho na frente Quatro Bota o caldeiro nessa porra Vamos com a mineira Bota a mão Quero ter que fazer de pé Quero ter que fazer de pé Quero ter que fazer de pé Ei, ei, ei Ei, ei, ei Que não ter força de pé Quero ter rima de pé Ei Que não ter ideia de pé Ei, 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 ei Olha só Faz um passinho pra frente aqui, ó Faz um passinho pra frente aqui, ó Faz um passinho pra frente aqui, ó Vamos fazer o galberão Pegar a força assim, ó Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Eu chego aqui de verdade Tu sabe que eu faço meu mano incentivo Ontem eu podia até morrer Mas quando eu chego na roda Eu me sinto vivo Independente do que passa mano Quando eu faço agora é sem limite Porque eu paro com meu coração Porque ele sempre sincroniza com o beat Quando eu rimo que eu tô sem limite Mano eu te mando toma no cu Você tá no hospital O teu coração para de bater Batimento faz tum Ei, faz tum Tá ligado que eu vou falar E quando eu rimo Cê voltar da tumba Tipo Xuxa em tumba Laca tá mais daquele doido O bagulho é doido Tá ligado que eu rimo sem agosto Vira ao contrário o disco do capeta Porque até ele teme a minha voz O Zed de você que quer organização Cê vem comigo que eu não paro parceiro Ei, Zed te mata ele Marca tua alma não só marca texto Ei, vem comigo que é de improvisado Ei, Zed já evoluiu Viram o disco da gosto empreitado Eu sou o preto brilhoso vinil Não, cê não é vinil Cê tá fudido Não tem medo do capeta Mas do Deus que anda comigo Contra mim Hum Eu falei que cê tomou no cu Faraó saiu da tumba E quem foi pra tumba foi tu Eu tô pra tumba Mas é o que eu falo Óbvio minha escritura É aeróglipo Seu destino é anún Parcófago daquele zedinho Cê não entende nada Cê não entende nada A causa o zum 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 Cê vem comigo Cê tá no meu espaço Cê não arrame e sai Cê é 7-1 Cê é 7-1 Eu não sou porreste Ramp Me manda pra catatumba Faraó Vivi pra sempre E se tu não vê Que eu tô fazendo free Me faz ser igual Faraó E te bate igual Rock Lee Ei, meu pistole tá ligando Que eu mexo com metáfora Esse cara não aguenta eu honrazinha Do pique das mina é Cleopatra Daquele jeito você não sabe nada Vem comigo parceiro Que eu tô na vida Vem comigo vagabundo Sabe que eu faço uma oficina Veneno de escorpião Só veia tua oficina Fala de Egito Mas sou o perito Você é Cleopatra Bancada Record Contra mim Você não vê Que eu tô trazendo minha literatura Por isso, mano Que eu vou escrever de novo Se eles guspirem na nossa cultura Não tenho veneno Eu faço som Esse cara aqui é vacilão Eu tô no Egito Honrou no deserto Retorno do rei escorpião Tá ligado que eu não foro Vem comigo vagabundo Sabe que eu faço uma oficina Veneno de escorpião não sobe aí a tua piscina receba tá ligado pai os cara da luva de cristalheiros quem acha que levou essa é meu mano chamo eu faz barulho quem acha que levou esse terceiro round é meu é para ser usado e para a próxima